A vida que nos sustenta é um pouco disto, é a gente realmente olhar para o outro e dizer com todas as dificuldades é você que eu escolhi para estar comigo. A gente vai vencendo as dificuldades porque o amor vai superando as dificuldades. É como eu disse, se fôssemos olhar dois anos atrás quando vocês marcaram, ia ter dois casamentos no mesmo dia. Era um para lá, um para cá, uma já casou, vocês estão casando hoje. E é o que a gente diz, é que se multiplica as felicidades. Eu falo, às vezes a gente não compreende muitos momentos de Deus. A gente fala que talvez dois anos atrás seriam de uma outra ocasião, de uma outra forma. Hoje já é um amadurecimento, já tem o fruto deste amor que está aí pegando fogo. Como diz o outro, está aí, está vivendo e a gente vê como já mudou. Como a gente transforma aquele momento num momento de mais alegria. Não são só vocês dois mães, são três. É por esse motivo que estou dizendo, vencendo o amor vocês estão aqui. Então que Deus possa continuar abençoando. Esta vida é com vocês. É só Deus. Música Amém. 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 Amém.